Já inaugurada a Trip Magazine, uma loja completa com tudo o que você e sua casa precisam. Cama, mesa, banho, confecções, brinquedos, móveis, papelaria, eletroeletrônicos, utilidades domésticas. É a Trip Magazine, na Avenida Brasil 938, próximo à Associação Comercial. Venha nos fazer uma visita no centro de Oswaldo Cruz. Comi um mosquito. Caraca. Otávio foi vítima. Otávio foi vítima. Os mosquitos do CCBB em Brasília, eles estão tentando atacar nossa equipe desde que começou essa cobertura e a transição lá. O pessoal que está há mais tempo em Brasília tem conseguido evitar ali e escapar do mosquito. Mas hoje... Hoje o mosquito conseguiu pegar o Otávio e desprevenido o Otávio. Está chegando uma água ali para ele. Chegou uma água aqui. Eu queria saber se engoliu o mosquito ou o mosquito saiu. Engolir, engolir, engolir o mosquito. Vai chegar uma água daqui a pouco. Porra, que nojeira. Engolir o mosquito. Mas vamos lá. Mas estava gostosinho. Vamos embora. É o mosquito da transição. Isso, Thiago. Ri mesmo. Ri do coleguinha. Ri do coleguinha que engoliu o mosquito. Vem do Rio de Janeiro para cá para engolir o mosquito. Isso mesmo.